Deixa eu te perguntar outra coisa agora Eu te conhecia há muito tempo no Youtube Quando tu falava sobre pegar mulher Porque eu era jovem Queria pegar mulher e não sabia como Aí eu vi alguns vídeos assim Algumas pessoas passando alguns conhecimentos e tal E eu caí nos teus vídeos também nessa época Tu ainda fala sobre isso E como é que tu relaciona Essa conquista do homem Querendo conquistar a mulher Com o poder do agora Com viver o momento, viver o presente Porque parece, eu tenho essa frase na minha cabeça Que a mulher Ela é um mini universo Ela é um mini experimento do que é o universo E todas as regras Pra tu te dar bem na vida com esse grande ser São as mesmas que vai te fazer Ter sucesso com as mulheres E as mesmas que vão te fazer Ter sucesso contigo mesmo Sim Eu considero na verdade que Eu não falava sobre pegar mulher Eu falava sobre como tu ser Um homem mais foda E naturalmente Tu pegar mulher Uhum Lembra que eu te falei Que eu descobri que eu precisava focar em mim Em eu ser o melhor produto Ao invés de tentar me vender Porque desde os 2017 Não, 2017 não Quando eu tinha 17 anos A primeira coisa que aconteceu comigo Assim que mais me marcou Foi que eu brochei na minha primeira vez Então aquilo ali Foi o pior dia da minha vida Porque minha autoestima Estava no buraco Mas foi o melhor dia da minha história Porque fez com que eu buscasse realmente Um conhecimento Alguma coisa a mais Me fizesse evoluir E eu achei esses Conteúdo de Comunicação Relacionamentos Sedução Persuasão Tudo pra Conquistar o outro Aí 2013 6 anos depois Eu percebi isso Que eu não precisava conquistar o outro Que nessa presença Eu era a minha melhor versão Então o que eu precisava buscar era isso Então eu precisava ser a minha melhor versão Todo dia Se eu fizesse isso Naturalmente Eu acreditava Que as mulheres Que precisavam Se conectar comigo Iam conectar Iam gostar de mim E foi exatamente o que aconteceu É a mesma coisa que acontece com marcas Que não ficam tentando conquistar o cliente Ficam tentando melhorar o produto Então quando deu essa virada de chave pra mim Eu percebi Mano, eu sou muito feliz Sem fazer nada Só dando uma respirada aqui Ficando um pouco mais presente Eu fico feliz pra caramba Por que que eu vou ficar nessa De domingo a domingo Tentando conquistar os outros Ver se as pessoas estão gostando Se não estão gostando Se eu posso estar nesse lugar E eu coloquei isso como objetivo Entende? Eu mudei o objetivo da minha cabeça De um objetivo onde eu queria conquistar as pessoas Que elas gostassem de mim Pra ficar presente Então quando eu mudei esse objetivo Mudou, digamos O cerne da minha busca E foi na mesma época Meu primeiro vídeo Estou lá no meu canal Chama O Poder do Agora Por que? Porque ali eu percebi Foi a primeira vez que eu senti Eu lembro o chuveiro E eu senti o pingo Na minha cabeça Indo até a ponta do pé Depois que eu voltei Eu falei Cara, preciso gravar um vídeo sobre isso É isso Essa é o segredo Que nenhum homem está se dando conta E eu fiz Não porque eu queria ser youtuber Não porque eu queria fazer sucesso Não porque eu queria views Eu queria só colocar pra fora Porque tinha algo queimando dentro de mim Então porque eu fiz Um ano e meio de vídeos Sem monetizar Entendeu? Então assim Foi assim, cara Algo pra mim Que eu precisava colocar pra fora Porque eu tinha sofrido muito Eu estava quase entrando em depressão Porque eu estava buscando Conquistar a mulher Ou conquistar as pessoas Ser gostado É que parece que A mulher tem um poder Sobre o homem muito grande Tem, né? De levar ele pra depressão Ou pra glória Se ele tem a aprovação Ele vai pra glória Se ele não tem Ele vai pra depressão Isso parece ser uma coisa inerente Ao ser humano Não tem o que fazer Essa dinâmica existe Ela está aí Então Só que aonde que ela existe? Aí está a chave Aonde que essa dinâmica existe? Será que ela acontece Da mulher pra gente? Ou daqui pra lá Eu comecei a perceber Que ela vem daqui É o meu significado Sobre as mulheres É o que eu interpretei Sobre mulheres no passado São os foras que eu levei Foi o quanto eu Me senti humilhado Me senti rejeitado Sei lá, traído Não, a partir daquelas memórias Hoje Eu enxergo as mulheres Tu vai enxergar uma mulher hoje Com toda a bagagem Que tu já tem E se tu enxerga dessa forma, cara Tu vai A probabilidade Que tu coloque ela Como um ser superior Que tu vai Tipo Provavelmente A areia demais Do teu caminhãozinho O que vai te rejeitar Como já aconteceu no passado Sabe qual é a chave Que virou pra mim disso? É um treino, tá? Não é um negócio Que eu vou dizer Tu vai dizer pra ti mesmo E isso vai rolar Warning Mas é tu olhar E considerar um ser humano Na tua frente E da mesma forma Um cara muito rico Da mesma forma Um cara muito bonito Ou uma mulher muito bonita Uma mulher muito famosa É um ser humano Caga, caga Caga, mija Anda Tem momentos de bad Tem momentos de felicidade Se tu consegue treinar A tua mente, cara Pra enxergar O ser humano Como ser humano Ao invés de um homem Mulher E todos Os gostos e desgostos Que tu tem em relação a isso Em memórias Checkmate E tu vai ter que se desidentificar Também um pouco, tá ligado? Mas por que que é tão difícil Essa lida com mulheres? O que acontece ali? Cara, porque Foi emocionalmente muito impactante Pra todo mundo Homens e mulheres Foi emocionalmente muito impactante Por exemplo Tu tomar o teu primeiro fora Tu ser traído a primeira vez Ou tu pegar E trabalhar com o outro Ou tu gostar de alguém muito E essa pessoa não quer ficar contigo Mas tu acha que São elementos Que foram construídos Durante a tua vida Ou tem algo biológico Também nessa equação Os dois juntos Quais são? O que que é? Porque essas construções Eu entendo assim Tu passa por coisas E aí tu projeta nas pessoas Depois isso Mas e o elemento biológico Homem e mulher Como é que ele tá afetando? Pesão, né, mano? Por que que isso afeta O humor do homem? Por que isso afeta O humor do homem? Não sei É algo É extintivo Assim, né? Essa coisa que É o tesão, mano Porque tu fica de pau duro É que assim É uma coisa que vem com a gente Só que ela é misturada Com os hormônios Com as memórias A bioquímica toda Se junta com essa parte das memórias E tu enxerga o mundo Do jeito que tu enxerga E as mulheres Do jeito que enxerga elas É que assim Tu não vê tipo Um Tyler Delas Falando dos homens Desse jeito Tão filosófico Talvez tenha uma mulher Que fale Como conquistar aquele cara Específico Que você quer Talvez assim Mas esse conteúdo assim Que as palestras O Tyler tem uma hora Uma hora e meia Falando sobre estar presente Sobre como curtir o momento E relacionando isso Com mulheres Isso que eu quero entender Por que que é tão mais Profundo e complexo Pro homem conquistar uma mulher Envolve essas coisas De estar presente De se autoconhecer O que que tu fala Eu acho que aqui no Brasil Isso acontece Muito Por exemplo Eu acho que Imagina na Arábia Nas Arábia lá Que os caras Têm cinco esposas E elas não podem Nem se mostrar Elas tão com os turbantes Tudo mais Pra aquela mulher Deve ser muito difícil Ela deve ter Muito conflito Interno Sabe Aqui cara É cultural Tipo já é Culturamente estabelecido Que o homem Que deve chegar Que deve se pronunciar Que deve Digamos Tomar atitude Né Hoje em dia E há muito tempo Já é isso Então vem dessa cultura E aí o homem Se coloca essa pressão E a mulher Ela ganha Muita experiência social O homem Se coloca essa pressão De se daí Tem toda uma masculinidade Muitas vezes tóxica Né Tipo Tu tem que ser o cara Tem que ser o macho Você tem que agir dessa forma E vem teus tios Teus avô Teus pais Te zoando De vários Vários lados Né E aí as mulheres Elas tão lá Mano Porque eu tive uma irmã Minha irmã foi Tipo pequenininha Miss Brasil Modelo Então eu tive uma pessoa Que é muito bonita Dentro de casa também Então eu enxerguei um pouco Do outro lado E eu comecei a ver Mano Elas vão ganhando experiência Digamos no joguinho De graça Sem batalhar muito Social Tô falando Né Social Elas vão ganhando Esse feeling Eu também acredito Que porque a mulher É a que tem o filho Ela tem uma leitura Física Do outro ser humano Intuitivamente melhor Mais avançada É como se a tecnologia dela Pra perceber Movimentos principalmente físicos Do ser humano Fosse mais avançado Do que do homem Por causa Do filho Eu tenho essa crença comigo Sabe Faz muito tempo Que eu não falo sobre isso aí Mas é uma biologia nós Ela que tem o filho Afinal das contas Porque é ela que precisa saber Quando a criança tá com fome Sem falar Quando tá com fome Quando tá cagada Quando tá não sei o que As necessidades Elas vão sendo expressadas Pela face Pelos barulhos do neném Então ela Eu penso É meio óbvio Que Deus vai ter feito Um bagulho Que ela tiver Essa tecnologia Um pouco mais avançada E nós temos Tecnologia mais avançada Em outras partes Né Então Esses fatores E a experiência social Que a mulher ganha Porque tá sempre Alguém falando com ela E ela tá sempre Tipo assim Não todas né Não todas tem essa oportunidade Mas Muitas tem Tipo Tá aí Mostra pra que tu veio É uma intervenção De emprego Então Eu acho assim Facilitou Facilitou Essa experiência social Com essa leitura Que a mulher tem Que eu era Completamente um idiota Cego Sabendo Se ela gostava Se não tava gostando O que tava acontecendo Era cego E quanto mais Tu se preocupa com isso Pior fica né Eu tive um momento Ali de Que eu percebi Cara se eu tiver Só presente Tudo vai dar certo Com elas Exatamente Tem algum mistério a mais Da mulher Que eu não sei o que é É estranho O que Como elas respondem A quando Um ser humano Tá presente Parece que elas São meio Pequenas cópias De Deus Vivendo Meio que dando Um feedback Pro homem Eu vejo essa dinâmica Nossa Pode estar completamente É profundo Não acho que Eu faço sentido Pra mim Eu lembro que Quando eu comecei A estar absolutamente Presente Sim Eu vi lá Os vídeos do Tyler Eu como um experimento Assim Eu comecei a Dar umas saídinhas Aqui Das saídinhas ali Eu percebi que Que era muito divertido E funcionava E tu se torna Um improvisador nato Isso Tudo que acontece Tu improvisa na hora E fala um negócio E tal E as coisas vão Acontecendo E não são Teus melhores shows também Também Quando fazem Improvisos na comédia Eu descobri O poder do agora Sozinho Quando eu fiz Minha turnê Eu fiz a turnê Em sete capitais Uma capital Por fim de semana E aí O primeiro show Foi uma merda E automaticamente Comecei a pensar Por que que tava uma merda Porque eu tava projetando Como que eu queria Que aquele show fosse E ao longo da turnê Eu fui entendendo Que era só Foda-se o que eu quero falar Entra no palco E o que acontecer Vai acontecer E o meu melhor show Foi o show Que eu não lembro de nada Que eu saí do show E olhei pro meu amigo Que abre o show pra mim E falei Caralho, o que aconteceu? Não sei o que aconteceu Não lembro de nada Vêm alguns flashes De Ah, teve aquela parte Que não sei o que Eu meio que percebi Isso experimentando Na prática E depois que eu fui Descobrir o poder do agora Descobri que tava escrito já O que eu tinha experimentado E tal Então assim Quando tu tá presente Tu começa a improvisar também Só que tem alguma coisa Na mulher que ela Foi isso que mudou Ela te aceita Não é que ela te aceita Mas ela Ela te manda um sinal de volta Isso é do caralho O que você tá fazendo agora É, cara Eu acho que não é só mulher Por exemplo Quando Se um homem percebe Que a mulher tá muito presente também Ele vai valorizar muito mais É verdade Sabe Porque assim O que aconteceu Tu perguntou Como que isso relaciona Com a parte do poder do agora E da presença Então Quando eu descobri isso Eu comecei Exatamente A ir pros lugares Sem saber o que ia falar Então a minha mente Ela queria saber O que eu ia falar E eu só dizia Eu vou improvisar Olhar pros meus tênis Começar a caminhar E dizer Eu vou improvisar E eu chegava lá Mano Às vezes sem saber o que falar Falava alguma coisa E eu me tornei um bom ouvinte Um bom perguntador Queria realmente entender Aquela pessoa que tá na minha frente E elas começaram a amar Começou a Eu tava mais presente Não todo o tempo, cara Ficava nervoso E no automático Às vezes Mas tu voltava sempre Pra aquele momento Pra tentar não julgar Tentar não criar expectativa E ia acontecendo E a coisa toda Meus resultados Eram muito melhores As pessoas conectavam De verdade comigo Não era mais Aquela coisa Meio fria Meio superficial Elas realmente Queriam estar comigo Porque eu consegui Descobrir Essa presença Comigo Cara Aí a minha vida social Ela Deu um boom Gigante Foi assim Bizarro Amor Deu um boom Obrigado.